Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se não ainda, tá esperando o que? Vem fazer parte da família Sinata, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações. Como vocês viram aí no vídeo anterior, dei uma geral aqui na casa. Hoje, lá fora, aquela parte onde ficam os brinquedos das crianças, que tá uma zona. Como o dia tava muito chuvoso aqui, então ali tava tudo úmido. Então hoje eu vou dar uma geral lá, jogar fora, que tiver que jogar, né? Infelizmente. E ajeitar. E o tanquinho quebrou, o Eduardo tentou arrumar, não deu certo. Vai pro lixo. Também 10 anos, né? Mais ou menos. Mais ou menos isso. Ficou só a carcaça. Quebrou. Ele não quebrou, ele travou a roda lá de girar. Não funciona mais. Quebrou a roda e travou. Ai, agora vamos arrumar bagunça. Nossa, que bagunça. Eu vou arrumar lá fora. Alguém vai levar. Alguém tem que ficar com a parte mais pesada, né? Cadê? A roupa que eu lavei ontem tá ali secando. Dessa vez não ficou fedida, graças a Deus. Vai. Vamos. Se inscreva no canal. 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 Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal!